Fizemos a checagem de passaporte e chegamos em Montenegro. A gente está na primeira cidade aqui, perto da Croácia, na fronteira. Estamos encantados. É muito bonito, tipo, tudo assim, sabe? As montanhas com a água, muito lindo mesmo. Vou te contar, não sou do tipo de pessoa que tem medo de barco, não. Mas agora eu gelei esse rapaz, o skipper do barco motorista. Ele não está, sei lá, não está bem. E aí foi muito pesado o negócio. Nós ficamos mais de, acho que, 35 minutos aqui na fila. Não, mais? Mais? 50 minutos. 50 minutos aqui na fila para fazer a entrada na Croácia, né? Mas, olha, gente, eu não estou entendendo pessoalmente o que é isto aqui. E aí, gente, o que a gente resolveu é ficar mais uma noite. Vamos ficar mais uma noite aqui na Croácia, que já é um pouquinho do caminho. Para quem não sabe, o Chris é da Áustria, né? E a gente está na casa da mãe dele, nessas férias. Nesse período que a gente está na Áustria, a gente está na casa da mãe dele. E aí, aqui é meio que no caminho. Depois da Croácia tem Jlovenha e a Jlovenha, a Áustria. Mas eu não queria falar isso com vocês. Eu queria falar, na realidade, do que a gente achou de Montenegro. Do que eu achei de Montenegro, vou falar por mim, né? Assim, de verdade, me surpreendeu muito a paisagem, a praia. Acho um lugar muito tranquilo de ir para a praia. Tipo, é bem fácil de chegar, sabe? É só você dar um passo e já está na água. E tem menos gente também. O Chris estava falando que parece a Croácia antigamente. Que ainda não é tão desenvolvido, mas eu achei super, super, super organizado. Então, a paisagem é bem impressionante de Cotor, que a gente foi. Tem essas montanhas, está vendo? Tem até aqui atrás, é meio parecido. Mas isso com a praia é muito bonito, tá? Muito bonito. A parte que a gente chegou em Cotor, eu não achei os preços tão mais baratos que aqui na Croácia. Estava mais ou menos a mesma coisa. Mas em Rezequ... Não sei se estou falando certo. E não vi que foi o lugar que nós dormimos. Lá é bem mais barato. Bem mais barato. Sem comparação. Você consegue sobremesa por 1 euro. Isso aqui não existe. Hoje em dia está muito difícil de conseguir. Na Croácia, só por um comparativo, a gente passou por vários lugares que uma água mineral era 2 euros. Óbvio, você pode beber da torneira, tá? Mas botar em restaurante ou estar com sede, andando pela rua e quer comprar uma água, às vezes é 2 euros. Então isso é mais caro. E em Montenegro eu achei lindo. Menos movimentado. mais tranquilo, apesar do trânsito, que a gente ficou, o Cristo ficou no trânsito um tempão, a gente ficou no carro muito tempo ontem para voltar para o apartamento. Apesar do trânsito, achei mais tranquilo a parte de chegar na praia, sabe? Não tão lotado, mais fácil de acessível, vamos dizer assim. E os preços mais baratos, eu mostrei, né? Vocês viram que um guarda-sol, 7 euros, 7 euros, acho que a cadeira... Enfim, estava muito mais barato. E essas são as minhas breves considerações. Se eu puder falar para vocês se tiverem dúvida, seria um visita, que é muito bonito. Tem uma amiga minha, Juliana, beijo, amiga, saudades. Ela esteve em Montenegro nos últimos meses e ela falou a mesma coisa. Que ela ficou impressionada com a paisagem, achou muito linda. É isso, gente. 10 de 10, Montenegro. Se não fosse pela saída do país, que foi babado de demorada, ia ser um pouquinho mais fácil. Mas tem essa questão do passaporte. E será que em breve não vai ter mais? Será que eles começam a... Não sei se tem previsão, mas será que eles vão fazer parte da União Europeia em breve? Montenegro aí vai ficar mais fácil, porque não vai ter que ter controle. Enfim, gente, a gente está aqui em Marcasca. Vocês sabiam que tem um lugar chamado Riviera de Marcasca? A Marcasca, a gente está... A Marcasca mesmo, a cidade essa que a gente está agora. Estamos indo no Centro Histórico, para variar, que é sempre a melhor parte de toda a cidade, né? Toda a cidade mais antiga, tem um centro histórico. E principalmente aqui na Croácia, costuma ser lindo. Entrando aqui no centro histórico de Marcasca. Essa parte aqui tem várias praias, né? Eles chamam de Riviera. E aí... Aí, olha o sorvete. Jesus... Vamos ver quantos... Dois e cinquenta... Uau! Dois e lexam mesmo. Fiz uma pausa, vou pegar um sorvete. Pedi de framboesa com chocolate branco, está uma delícia. Enfim, estamos andando aqui para a praia. Tem uma praia bem na cidade, no Centro Histórico. Tem um monte de gente ainda aqui na água, gente. Muita gente mesmo. E olha aqueles brinquedos de criança ali no final, está vendo? Aqui tem muita coisa para criança. É por isso que tem muita criança ainda na água. Aqui é bem grande, gente. Sabia que era desse tamanho. Tem muita loja, muito hotel, né? Olha aqui o Centro Histórico como é, com as montanhas de fundo. Aí tem um navio ali, tem uma roda gigante, muitos barcos aqui na marina. Talvez eu esteja sendo um pouco repetitiva. Estou falando que é tudo lindo, tudo lindo, mas é bem bonito aqui mesmo. Tá? Realmente. E olha que eu não entendo absolutamente nada de barco, mas tem uns aqui chique que arrumam, gente. Tem uns ali com vela. E olha esse daqui. Para mim, a Anitta, quando ela vem para a praça, ela fica num desse ou muito maior. Ou tipo um que a gente estava vendo bem ali. Que é quatro vezes o tamanho desse. Tipo, gente chique nesse nível, entendeu? Olha esse daqui. Aqui também tem muito lugar de alugar barco. Tipo, tem muita gente oferecendo serviço de alugar de barco. Talvez seja um desse daqui ou um maior linha. Mas aí depende do preço, né? O Chris já ficou aqui por alguns dias, tem muitos anos. Mas a tua impressão daqui é o quê? A locuração é muito boa. Porque é muito central, são muitas ilhas muito perto daqui. E poder alugar um barco, poder apagar para um barco para um tour. Então, é a paisagem muito linda. E o centro tem muita opção também, né? Sim. Até tem uma para os chones, tem uma vida nocturna muito boa aqui também. Ah, legal. E tem opções para caminhar, tem opções para snorkel. Ah, mergulho. E é bem bonito, gente. A gente chegou meio que no final do dia. Mas o que o Chris falou aqui, tem muitos passeios de barco. E eles oferecem o barco para você alugar mesmo, entendeu? Mais um dia na Croácia. E aí, galera? Saiu um alerta de temperatura alta. Como se já não estivesse alta. Agora está mais ainda. A gente já está rumo à Áustria. Mas vocês viram ontem que a gente passou pela cidade um pouquinho. E paramos aqui em Omis. Me perdoem, perdoem o meu croata. Não sei nunca como pronuncie os nomes, mas para mim é Omis. Uma cidade bem peculiar. Olha, a gente está atravessando... Deixamos o carro aqui no estacionamento. Acho que é 1,50 por hora. 1,50 por hora. Estamos atravessando a ponte para ir para a cidade antiga aqui. O centro histórico daqui de Omis. É uma cidade perto de onde a gente estava. E aqui, gente, o importante é que muita gente hoje em dia vai para o Split. Que tem um vídeo aqui no canal também de Split. Muito legal. O Split é lindo. E aqui dá para fazer, tipo, se você tiver uma base lá em Split, fazer uma viagem para conhecer aqui Omis. Tipo, uma viagem de um dia só, sabe? Que aparentemente não é muito grande essa parte do centro histórico. A gente está atravessando uma ponte aqui. E é, tipo, no sul de Split. Fica mais ou menos uns 30 minutos de carro. Deve ter transporte público aqui também. Mas já é mais uma cidade para você conhecer quando você for para a Split ou para essa parte aqui da Croácia. Bom, vou parar de filmar a minha cara para filmar a paisagem que a gente está aqui. É muito conhecida por conta dessa paisagem aqui. Que é as montanhas e a cidade. Muito linda. Tem até uma passagem de carro ali, uma rodovia. Muito linda, né, gente? E aqui é o centro histórico. A gente vai dar uma exploradinha nesse dia. Vamos aproveitar que a gente está quase chegando na Áustria, né? Aqui, acho que daqui para a Áustria são mais ou menos umas 4 horas. E aí vamos parando. Vai demorar muito mais porque a gente vai parando, parando, parando. E vocês vão com a gente. Aqui é a cidade nova. Aqui é a cidade velha. E também isso é o Rio Sétina e a... Ah, está aqui o nome, Rio Sétina. Vai começar a Mãe Atlântica. Ah, legal. A delta do Rio Sétina. Perfeito. Essa cidade é famosa por causa das paisagens. E só são 25 quilômetros a Badaspe. É bem pequeno. E é bem pequeno aqui, né? Não parece ser grande. 16 mil habitantes, mas só não verão ser muitas turistas. É. Paramos na padaria, compramos um pãozinho. Acho que tudo foi R$2,60 e a gente está procurando um lugar para comer. Mas a gente vai pelo centro histórico. E aqui, gente, ali no topo. Não sei se está dando para ver um castelo. A gente acabou de entrar aqui mais nessa parte. É um castelo, eu estava falando para eles. E aí, estamos andando aqui nessa parte aqui. Estamos andando aqui nessa parte que tem essas ruas bem estreitas. com o castelo de fundo, que agora não dá para ver como está lá. Estou falando mais baixo porque parece ser muito residencial aqui essa área. Agora essas pedras fazem toda a diferença. Realmente, aqui na sombra, o dentro é muito, muito, muito melhor do que quando você está em outra área da cidade. Impressionante. Realmente, as construções foram muito bem pensadas antigamente. Sempre me impressiono com isso. A gente vê também muito na estrada. Está vendo quando tem essa plaquinha? Porque é de apartamento para alugar. E aí tem muito, muito, muito na estrada. Essa área toda é cheia, gente. É cheia. Mas tudo está lotado. Eu vou falar para vocês porque a gente procurou bastante. Ali, principalmente assim, numa área dessa, né? Super privilegiada ali com o castelo lá em cima. Vamos para o castelo. O que foi considerado? em seis niveis diferenças mas não vou subir temos a presa de bais dessa esquina vocês viram, o Cris subiu lá no castelo mas é 5 horas para entrar e agora a gente continua andando por aqui muitas das vezes só o Cris sobe e eu vou falar porque a minha tolerância com o calor agora está muito baixa nem parece que eu venho de onde eu vim porque eu estou com muito calor estou sentindo muito calor não sei o que acontece com o Cris, ele sente calor mas ele consegue, sabe? mas a minha resistência está muito baixa eu fico passando mal, sei lá tem que estar toda hora bebendo água mas ainda bem que eu tenha um marido disposto companheiro para me ajudar com esse tipo de coisa e mostrar para vocês aqui tem muito restaurante muita gente já sentada agora o horário do almoço está chegando muita gente já sentada para comer também um café isso aqui é tipo uma doceria e café uma criança linda ali em cima aqui dentro está perfeito ar condicionado, sabe? aqui dentro da cidade fora do sol está tudo, tudo até aqui bem no meio tem um apartamento galera ganha bastante dinheiro agora nessa alta temporada porque realmente é tudo muito lotado e agora na Croácia eu já falei para vocês algumas vezes no outro vídeo eu acho mais que era mais de Croácia e agora na Croácia está tudo muito caro gente, de verdade a gente ontem passou também, tá a gente não reservou a gente não reservou com antecedência isso é um ponto mas tem outros lugares que não são tão caros a maioria das hospedagens por exemplo split não sei se eu falei isso enfim a maioria das hospedagens em split pelo menos galera estava custando 3 mil reais 3 mil não estou não estou exagerando tipo era 3 mil 2 mil reais a diária tá bom? para vocês? e enquanto os lugares na Itália a gente reservou um pouquinho em cima da hora ou deu uma olhadinha em cima da hora e estava não estava barato mas estava ok aceitável sabe? mas 3 mil reais para a maioria no split a gente só achou tipo de 2 mil para cima que nunca iria rolar né meus amores mas é muito alta temporada agora a Croácia está com tudo todo mundo quer vir para cá então como está muito turístico mais pessoas tem mais procura é a lei da oferta e da demanda né então sempre vai ser assim esses lugares turísticos mas vale a pena é muito bonito uma hora de homens a gente passou por split split para quem não sabe é a segunda maior cidade da Croácia tá? então a gente estava em homens passamos o split e agora estamos em Trogir Trogir é o nome da cidade é uma cidade maior do que a gente estava aqui você consegue ver que ela tem um ela tem vibes de realmente cidade maior tem um tem uma rodoviária um pouquinho maior que é só isso mas é um pouco maior aí aqui os barcos também toda toda cidade da Croácia a maioria né que são na costa é mais ou menos assim uma marina muito bonita com água transparente muitos barquinhos muita gente vem pra pra curtir a praia pra velejar muita gente aluga também barco e aí se você quiser tem vocês viram né na maior parte dos lugares que a gente passou eu mostrei muita muito desse serviço de aluguel do barco e aí as vezes tem o que tinha preço eu consegui mostrar pra vocês mas muitas vezes não tem é só pedir a informação mas é super possível você alugar um barco com ou sem o motorista que eles chamam de skipper aqui e aqui Trogir é considerado patrimônio histórico pelo UNESCO tá o centro da cidade que a gente vai entrar agora tem muito turista aqui também é um destino bem famoso pro turismo acho que hoje em dia quase todas as cidades um pouquinho mais desenvolvidas da Croácia são pontos turísticos muito fortes a não ser que que a gente inclusive pesquisou bastante e viu que tava tudo cheio então todo mundo quer tá aqui tchau 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 Você lembra o que eu falei ontem? Que pra mim a Anitta, quando ela vem pra Croácia, ela fica nesse tipo de barco. Aí isso daqui, olha o que eu tava falando. Meu Deus, gente, olha isso daqui. Jesus. Jesus Maria José. Olha a dimensão disso, gente. Gigantesco. Deve ser o puro conforto, né? Nem consigo descrever. Só um comentário que eu quero falar com vocês. Eu falei hoje ainda, né? Que eu tenho, não sei, acho que a minha resistência pro sol não é tão forte. Antigamente talvez era, mas hoje em dia não é mais. E aí o que eu queria falar é que eu não sei se o couro das pessoas aqui já tá mais curado. Porque tem umas pessoas tipo, ah, uma pessoa calva, sem chapéu. E eu tô assim, já com esse, já sofrendo. Ou a gente vê, tipo, na praia, a galera... Gente, sem nada. Uma galera muito, muito, muito branca. Sem pra... Sei lá, pra torcer lá passado, né? Mas não é aquela coisa que vai proteger sempre a proteção, ela tem que aplicar. E a pessoa tá lá estirada. Mas uma pessoa muito branca, muito vermelha. Eu não sei se o couro já tá... Já tá curtido. Realmente, eu não sei, porque... O céu tá muito forte, muito seco. E as pessoas ficam, tipo, andando sem proteção nenhuma, sabe? Enfim, não sei. Isso era um comentário que eu acho que eu esqueci de fazer com vocês. Esse comentário curioso que eu fico chocada, chocada. Eu tava falando pra cá que é uma das cidades mais bonitas que a gente já visitou da Croácia, né? Tipo, centro histórico, assim. Muito lindo. Tipo, os prédios, a arquitetura aí é bem grande. O centro histórico tem muita coisa. É, é patrimônio da Unesco. Muito lindo. Tipo, a marina aqui e o centro mesmo. Histórico. Aí tem ali uma torre que você consegue subir. De modo geral, é realmente um dos mais bonitos que a gente visitou. E já dá de cara, sabe, quando você entra. Dá pra ver que é muito lindo. Aí você começa a andar e só confirmando que é realmente muito lindo. Se você vier, se você for pra Split, com certeza vale muito a pena passar aqui. Nem que seja algumas horas, só acontecendo, sabe? Porque é nota 10, viu? Muito, muito bonito. A torre, gente. E aqui embaixo tem uma feirinha de bugigangas de sol, bolsas e enfim. Ali também tem vários lugares que oferecem tour. Não tô, acho que nenhum tem preço que, assim, sabe, meio óbvio. Mas eles fazem tour de três ilhas, tour pela Lagoa Azul, Caverna Azul, pela Crica Cachoeira. Eu não sei como, vocês sabem, né, que o meu croátano é dos melhores aqui e lá pra mais pra frente. Tava cheio também. Tem muitas empresas que trabalham com isso. Tô passando aqui mais pra frente, mais perto pra ver se tem algum preço disponível. Mas não tem. Ah, o tour panorâmico tá 25 euros. Mas acho que o tour panorâmico é só ao redor mesmo. Provavelmente muita gente vem aqui só pra vir, pra droguir e pra quem vem de split, né, como eu falei. Então, gente, as coisas são um pouquinho mais fogadas aqui. Gente, acho que eu nunca tinha visto isso daqui. Tô chocada. Eu acho que nunca vi o Bob Esponja. É ele mesmo. Muitos Bob Esponja sem vida. Gente. Agora 20 euros, Cris. Jesus. A gente, olha isso daqui. 30 euros, tá? Não tô falando do preço. Tô falando que eu nunca tinha visto, pessoalmente. E tem bastante aqui. Eu tava me perguntando o que era. Nós paramos aqui no restaurante. Chama Honoba Hotin. E aí eu vou mostrar o preço pra vocês. Esse é um lugar com preço até ok, tá? Vamos lá. Tem pasta. Aqui tá 10 euros. Espaguete e pomodoro, bolonesa. Aqui mais ou menos os preços. Nioque, 12. Aí tem sopa. Tem algumas coisas grelhadas aqui. 14, 16. Então é mais ou menos. Mas assim, aqui tá mais barato do que... Queria deixar mais claro, tá? Que tá mais barato do que o normal. Então é isso mais ou menos, gente. Pedi Lula. E... O que é isso mesmo, Cris? Uma alga ou um batata? Uma alga? Não. Uma batata. E o Cris pediu sopa de tomate com uma saladinha ali do lado. Vem um pãozinho também aqui. Eu acho que é pra acompanhar a sopa aí. Eu não sei se é pra sopa aqui. Mas é pro... Pro... Pro frutos do mar. Tamo bem? E vamos comer. Bom, gente, corrigindo. É a Selga. É a Selga. A Selga com... A gente se confundiu na tradução. É a Selga com batata. E... E a Lula. Vamos comer, gente. É bem típico daqui. A maioria desses de grelhado sempre servem com isso. Bem gostoso. Queria mostrar pra vocês também que tem opção mais barata, tá? Que de lanche, né? E aí tem esse serve-up que o Cris tava falando que é bem típico daqui, né? Sanduíche com... É tipo uma carne moída em formato de linguiça. Acho que é assim que eu descreveria pela foto. E apimentada. Ah, é apimentada. É muito bom. É, a gente não come carne, mas o Cris já provou antes. E é muito famoso em toda a região dos Balcãs. Não só pra ser pra ser a Sérvia. Todos os países. Não sei onde é a origem, mas provavelmente eles não sabem. E aí, gente, tem também, ó, R$5,50, R$6,00, R$6,00, R$3,00, R$4,00, R$4,00, R$5,50, R$5,00, R$5,00, R$5,50, R$4,00. Você consegue também comer um pouco mais barato. Além das padarias, a gente ficou todos esses dias comendo muito em padaria. O Purek, né, que é o roladinho, o folhadinho. E Montenegro também, que a gente tava antes, que vocês viram. Tem também o Purek, que é tudo, basicamente, era tudo a mesma coisa lá, né. Então eles têm também o Purek. E aí, mas dá pra você economizar, né. Principalmente com as padarias, que tem muita, muita, muita padaria aqui na Croce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Eu não sei quantas vezes eu já falei que essa era a nossa última parada, eu esqueci, honestamente. Mas a gente parou aqui em Skratim, e Skratim, gente, faz parte, meio que faz parte do Parque Nacional de Krika. Aí eu filmei a entrada para o Parque Nacional que tem a Krika, a cachoeira, é anunciada em toda essa área, né, para fazer a excursão, você tem que pagar. Só que aqui, nessa parte que tem essa prainha, meio que um laguinho, não precisa pagar, então você pode visitar de graça. O estacionamento que a gente deixou o carro foi 1h20 por hora, e acho que será a nossa última parada antes de parar, antes de voltar. Até comecei esse vídeo, meio que terminei ele várias vezes, mas a gente está aproveitando, continuamos aproveitando as nossas últimas horas aqui. E é meio que um lago, meio que um lago. Ó, de pedrinhas, e um laguinho, né, Cris? Cara, não, sei lá, dói muito o meu pé, é um rio, né? Só que dói muito o meu pé, eu acho que até me acostumar, eu teria que sempre vim de, com aquelas, com sapatinhas que eles usam. Aqui é tudo que dói o meu pé. Mas olha que linda, gente, a água. Olha que linda a água, galera de Boboia aqui, super tranquila, e ali, para lá tem a cidade antiga, o centro histórico, também tem um centrinho. Para lá, a cachoeira, que é que tem que pagar, ali da outra direção que vocês estão vendo, aquela ponte, depois da ponte, sabe? E o visor. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de toda essa nossa aventura aqui. Foi muito orgânica, dessa vez que não tinha muita coisa planejada, mas aproveitamos bastante. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentário, ajuda muito. O canal está crescendo, eu estou muito feliz que mais gente está assistindo, então vamos dar o hype, se vocês vão ver a oportunidade, vamos se inscrever, deixar o like, comentário, ajuda horrores, gente, horrores. Ah, e toda semana tem vídeo novo, tá? É isso, beijo grande, tchau, tchau.